Eu sou a Lara Lunardi com Invenglobal e hoje nós temos André Guilhoto do time Origins e eu queria te perguntar, quando vocês se prepararam para enfrentar o Rift Rivals, você explicou que a América do Norte não está tão bem preparada quanto a Europa, vocês treinam do mesmo jeito como se vocês fossem enfrentar um time coreano ou um time chinês? Qual é a estratégia de treino que vocês têm sabendo que o inimigo é fraco? Nós não treinámos para o Rift Rivals, o nosso objetivo não foi treinar para o Rift Rivals, nós acabámos de treinar simplesmente para tentar melhorar como equipa e para a LEC, não houve nenhuma preparação em específico para os Rift Rivals, não houve relatórios de scouting, não houve cheezas especificamente preparados para uma equipa, nós levámos este Rift Rivals muito como uma scrim, como treino, íamos para o stage e viemos se realmente conseguíamos jogar Yasuo em stage da mesma maneira que conseguíamos jogar nas scrims, tentámos ver, contra o Team Liquid simplesmente picámos um bocado ao calhas pela piada de ter o Captain America no Pantheon e... porque o jogo já não servia de nada, a Europa já era primeiro, já não valia a pena, olhando para trás, já que os jogadores perderam contra eles, se calhar podíamos ter jogado de sério e teríamos algum practice decente aí, mas as scrims contra eles também não foram muito difíceis, pareceu-me que iria ser parecido, mas se calhar eles só tiveram um mau dia quando jogaram contra nós em scrims, mas não houve nenhuma preparação em específico, e acho que todas as equipas na Europa fizeram isso, levámos isto mais como uma oportunidade de aplicarmos coisas no palco que normalmente não temos porque os jogos são a contar e aqui não. O que é que os times europeus estão fazendo que os times norte-americanos não estão fazendo? Porque é bem claro que a América do Norte não está parelho com a Europa. Isso é uma pergunta para 50 minutos, mas tentar sumarizar, a Europa neste momento tem cerca de 15 jogadores na liga abaixo dos 19 anos, a América tem um no máximo dois, têm 15 jogadores ou mais acima dos 23 anos, a média de jogadores, disse-me uma pessoa, é cerca de 23.2, na Europa é à volta dos 20. Isso significa que nós temos uma facilidade constante de reciclar talento, e a América não. Isso vem muito da qualidade de solo queue, eles jogam a 60 de ping, nós jogamos entre 20 a 40. E depois o nosso treino, obviamente foi muito facilitado por uma equipa como os G2, em que eles trazem piques muito estranhos, e acabam por ganhar, e isso força com que as outras equipas da Europa tentem piques e sejam mais abertos. E isso faz com que o nosso treino seja mais útil. Eu acredito, pelo menos nos nossos jogos em que queríamos contra a América, eram sempre as mesmas paridades, sempre os mesmos bans, sempre as mesmas primeiras piques, sempre os mesmos campeões a serem jogados, e nós simplesmente íamos variando, íamos rodando, e eu acredito que se a América está um ano inteiro a jogar dessa maneira, em que é só as mesmas piques em todos os jogos, acabam por não aprender nada. E nós é mais tentar... Chegamos um dia, temos um monte de ideias, e vamos ver o que é que funciona, o que é que não funciona. Usamos os dois primeiros dias para provar coisas, e os últimos dois para praticar aquilo que realmente queremos levar para o palco. Mas é uma situação complicada, principalmente pelo reciclar talento, acho que vai ser complicado para a América de dar catch-up, mas tem alguns jogadores que são bastante bons, mas é difícil que eles continuem a melhorar se o treino deles não é produtivo, e acho que isso acaba por ser a maior diferença. Você considera a Europa a região que esteja mais bem cotada em League of Legends atualmente? Não, acho que os jogadores são claramente uma das melhores equipas do mundo, calculo que nós e os fanáticos estaremos no top 10, top 15, mas há muito boas equipas na Coreia ainda, há muitas boas equipas na China, principalmente na China. A Europa ganhou o MSI, foi a uma final do Mundial, neste momento estamos a acercar-nos ao nível da China e da Coreia, mas não nos podemos esquecer da história que são essas duas regiões já, e ainda se pode considerar que a Europa simplesmente teve uma fluke em conseguir estes resultados, e agora vamos ver como é que sai no próximo Mundial, mas por enquanto acho que ainda não se pode dizer que a Europa é a melhor região do mundo, ou que a Europa... acho que se pode começar a dizer que a Europa está a ficar ao nível da Coreia e da China, mas passá-los nem por sombras ainda. E se você pudesse dizer alguma coisa para toda a região norte-americana que está treinando para combater vocês, qual é a sua mensagem? Mas isso assim eu estaria a ajudá-los. Não, simplesmente que acho que o primeiro tem que começar da Riot, acho que fazia muito sentido a Riot fazer como nós temos na Europa, em que temos o servidor West e o servidor North-West, North-East, em que acho que fazia muito sentido eles dividirem aqui os servidores e ajustarem principalmente o ping, baixá-lo a cerca de 30, acho que se conseguia fazer perfeitamente, e a partir daí é mais conseguir ir buscar talento, acho que a Europa, por exemplo, tem uma grande vantagem, que é nós temos cerca de 300 jogadores que estão a jogar numa liga competitiva, que são as ligas nacionais, a Espanha tem uma, Portugal tem uma, França, Alemanha, Inglaterra, Itália, são montes de regiões, com 10 equipas, cada equipa com 5 jogadores, e a Europa e a América eu vejo e é... o solo queue deles está cheio de streamers e youtubers que procuram highlights, então não estão a jogar o jogo a sério, e alguns one-tricks, como a Anibot e esse tipo de coisa, então o treino é muito mau e acho que é importante, principalmente por parte da Riot, que arranja uma maneira de resolver esse problema e a partir daí o talento irá surgir, 10 equipas conseguirão alimentar-se disso, não sei, talvez fazer uma... uma liga secundária entre estados, não sei se isso iria ajudar ou não, mas... tentar trazer mais jogadores a uma profissionalização antes de chegar-se à LCS e corrigir o pinga, acho que isso são as duas coisas que tem que fazer, não tanto... obviamente as equipas não têm muito a dizer neste aspecto, mas acho que o primeiro passo tem que ser dado pela Riot. Muito obrigada pelas suas respostas, na próxima vez a gente pega vocês.